Deputadas, deputado Paulo Pimenta, seja bem-vindo à nossa comissão, traz boas notícias. O deputado Paulo Pimenta ontem ingressou com uma ação junto ao Ministério Público para que fosse retirado do ar um programa chamado A Casa dos Autistas, da MTV. Não só conseguiu, como a emissora chamou as entidades que dialogam com os autistas para apresentarem os seus problemas e alternativas no mesmo horário, no mesmo canal. Então, foi parabéns à Vossa Excelência e à emissora, que teve a sensibilidade, outras não têm. Queria... vou começar a nossa sessão com os trâmites regimentais, porque nós estamos acompanhados do Sr. Salih Uchete, que é secretário-geral da Anistia Internacional, que está esperando o Sr. Patrick Wilkson. E eu vou fazer o trâmite normal apenas para que o Patrick, vou chamá-lo assim, chegue à nossa comissão. Então, para que ele possa ter o tempo que pedir, mas eu gostaria já de lhe dar as boas-vindas, dizer que eu ocuparei esse tempo de espera com alguns trâmites regimentais, mas é um prazer para mim, enquanto presidente da comissão, para todos os membros da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados do nosso país, assim como para o Congresso Nacional Brasileiro, recebê-lo. Uma honra, seja bem-vindo ao nosso país. Bom, o meu discurso superou o trâmite regimental. Então, eu gostaria, como todos os senhores devem ter acompanhado pelo noticiário nacional, a visita do Sr. Salih Uchete, da secretária-geral da Anistia Internacional e do Patrick Wilkson, se dá em função da probabilidade, da vontade da Anistia Internacional, que é uma das mais antigas e reconhecidas organizações de luta pelos direitos humanos, de instalarem o seu escritório aqui no nosso país. Ele, o Sariu, antes de ser o principal dirigente da Anistia Internacional, foi diretor da campanha para as metas do milênio na Organização das Nações Unidas, ONU. E eles, como eu já disse, visitam o nosso país com a perspectiva... Só queria pedir um pouco de silêncio, gente, na sala da comissão, que está bastante barulhento, é o que nós fechássemos a porta. Agora não fui eu, a campanha foi minha bolsa. Mas eles visitam com esse intuito e são recebidos na nossa comissão, em nome do Parlamento e da Câmara dos Deputados do nosso país. Eu, mais uma vez, dou boas-vindas. Tu não estavas quando eu o fiz. Dou as boas-vindas aos senhores nessa comissão e disponho a palavra para que tu possas falar com os membros da Comissão de Direitos Humanos. Não se preocupe com os membros da Câmara dos Deputados do nosso país.